Eu Gostava E dizer-te que és uma luz Que me acende a noite, me guia de dia e seduz Eu gostava de ser como tu Não ter asas e poder voar Ter o céu como fundo Ir ao fim do mundo e voltar Eu não sei o que me aconteceu Foi feitiço o que é que me deu Pra gostar tanto assim de alguém Como tu Eu Gostava Eu gostava que olhasses pra mim E sentisses que sou o teu mar Mergulhasses sem medo Um olhar em segredo Só pra eu te abraçar Eu Não sei o que me aconteceu Não sei o que me aconteceu Foi feitiço o que é que me deu Pra gostar tanto assim de alguém Como tu Eu 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 O primeiro impulso É sempre o mais justo É mais verdadeiro E o primeiro susto Dá voltas e voltas Na volta redonda De um beijo profundo Eu, eu não sei O que me aconteceu Foi feitiço O que é que me deu Pra gostar Tanto assim De alguém Como tu Eu não sei O que me aconteceu Foi feitiço O que é que me deu Pra gostar Tanto assim De alguém Como tu Eu, eu não sei O que me aconteceu Foi feitiço Foi feitiço O que é que me deu Pra gostar Pra gostar Tanto assim De alguém Como tu Como tu Como tu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu Eu, eu